Agora aqui no quentinho, né galera, já fizemos pedido, aí o Tiagão de novo, Rafael e... Nós já compramos as pizzas, aí nós estamos esperando a arrombada ali fazer a coisa. Mostra a arrombada lá. A arrombada não, é gente boa, é sempre gente boa pra gente. A arrombada tá escondida. Vai tomar no cu com essa bala. Ah, ela vai pegar uma bala de canela com agridoço. É mesmo, eu tô pegando essa também. Canela com molho, hein, meu Deus. Pizza Hut, cadê? Cadê o Lugo? A gente tem grana comendo pizza Hut. Quem conhece, conhece, cara. Ah, isso aí, galera. Pô, e se Deus quiser essa semana agora a gente consegue emprego, se conseguir a gente vai vir aqui no rodízio, vamos comer até. Não é não, Tiagão? Por conta do Guilherme. Lógica, se eu ganhar bem ainda. Eu achando que era malandrão, se lembra no vídeo passado? Eu achando que era três por dois. Mas não, é uma pizza. Você pode botar três encheios por dez. Quer dizer, não foi aceito, né? Não foi aceito. E eu achando que tava amassando. O que aconteceu? Eu tenho que pagar dezesseis dólares por três pizzas, né? E assim, tá bom. Tá bom, acho. Melhor do que comer miojo. E miojo eu tô de saco cheio já também. Vou de onze e meia a um e meio o buffet. A gente chega aqui onze e meia. Beleza, só que a gente tem que ter dinheiro. A gente vai fechando. A gente vai mandando embora. Aí a gente vai ter que comer. Aí sei, galera, depois a gente volta dentro do busão ou então comendo já a pizza. Não, comendo a pizza é coisa de Paraíba. Então tá, comendo a pizza então, valeu, é nóis.